Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de uma série de Pokémon Infinity. Duas coisas importantes, eu cheguei nessa casinha aqui e já vou mostrar onde é que ela fica, tá? Ela me lembrou muito uma referência de Dragon Ball, cara, comenta aqui embaixo se vocês também acharam isso, tá? E outra coisa, se você apertar Ctrl, né, no seu computador que estiver jogando Pokémon Infinity, você vai perceber que você consegue dar um Fast Forward no jogo, tá? Então, olha só, eu vou abrir aqui, ó, a bag, repara nas flechinhas clicando, ó, assim eu estava jogando nesta velocidade aqui, ó, em que as coisas aconteciam nesse ritmo. E aí sem querer eu apertei no Ctrl, eu vi que ele ficou um pouquinho mais rápido e aí nesse outro Ctrl aqui ele fica bem mais rápido, tá? São exatamente duas velocidades, né, então a gente vai jogar a velocidade máxima. Repara, tinha uma tartaruga aqui dentro, um Torkou, uma casinha rosa no meio de tudo e lá dentro tinha um velhinho, cara, isso me lembrou muito o Mestre Kami, cara. E é aqui exatamente que você precisa vir, tá? Só você seguir as áreas de lago que você tem aqui de surf, tá? É só seguir essas áreas e você chega aqui nesse carinha com o barco, fechou? Então, chegando aqui, ó, a gente ainda pega uma Herbscale e a gente fala aqui, como eu falo com ele lá dentro da casa, ele vai falar pra gente sobre, se a gente escutou o que aconteceu em Falcon Waits, Waits, a gente fala que sim, beleza? Ele começa a falar, ele fala sobre Diamond Peak, que é justamente aonde a gente precisa ir. Então a gente vem aqui em Yes e ok, ele vai levar a gente na velocidade turbo da lua. Que massa, velho, show de bola. Então eu imaginei que não seria pelo surf que a gente chegaria aqui em Diamond Peak, tá? Então chegamos, não vamos usar outro Repel, eu acredito que não precisa. Mas eu posso estar bem enganado, cara. Então assim, ó, só pra gente chegar na cidade o mais rápido possível, vamos ativar aqui o Repelzinho. E vamos tentar passar a olhar por todo mundo, evitar fazer as batalhas que não são extremamente necessárias. Já vamos voltar aqui, ó, pegar aqui esse Max Potion. Eu também nem curei meus Pokémons. Então vamos aqui na manha, né? Vamos na manha. Ó, tem Sneasel aqui, mais um Max Aether. Perfeito. Aqui eu acredito que a gente não vai ter muita escapatória, né? Ah, cara, aqui não tinha como escapar. Aqui se escapasse da primeira, caia na segunda, velho, não tinha jeito. Tá, fechou o Pokémon de gelo. A gente dá um Rock Slide em cima dele. Não vai ser muito, muito eficiente. Não, até que foi. Fechou. Topic. Melhor ainda. Melhor ainda. Beleza, o primeiro já foi. Você é lutador, né, cara? Um golpe de voador seria o eficiente, mas vamos dar um Warp Quake. Também já deve ser o suficiente. O meu Fearow foi derrubado? Foi. Então vamos vir com um Teracorack. Tá vendo, cara? O jogo tá fluindo muito, muito melhor, velho. Nossa, mas muito, muito melhor. Vamos usar aqui um Outrage. Inclusive, eu também capturei um Dunspurs. Peguei um Dunspurs, finalmente. Temos ele. Precisamos só evoluir. Querido que eu, que a gente só precisa evoluir um level dele, tá? Acredito eu. A gente só precisa fazer isso. Evolui. Olha só. Garbodor. Legal, velho. Pokémon diferente. Vamos dar um Double Edge. Ele também usou um Double Edge na gente. A gente usou um Double Edge. E... É, não foi muito efetivo. Beleza. Vamos dar mais... Ah, droga. Dei mais um Double Edge sem querer. Eita, acertamos assim mesmo. Tá. Então vamos dar um Bones Sweep. Beleza. Ele vai dar mais um Dark Pulse. Fechou. A gente dá mais um Bones Sweep. Boa. Derrubou, velho. Maravilha. Terra Frack é forte demais, velho. E um Dusclops. A gente usa aqui um Sucker Punch. A gente é mais rápido? É mais rápido. Ah, mas ele vai derrubar a gente. Paciência. Derrubou a gente. Aí eu acredito que você deve ter um golpe de Dark, não tem? Se você não tiver... Ferrou, né? Cara, mas você tem um Dragon Clown, né? Cara, usa um Dragon Clown ali que já deve derrubar. Fechou? Tá, não derrubou. Mais paciência. Vamos lá. Mais um Dragon Clown. E fechou. Derrubamos aí esse Deus Clops. Beleza. Ó, ele quer aprender Protect. Não. Não vai aprender Protect. Essa menina aí a gente derrotou. Tem um Mini Puzzle. Aqui tem uma área que precisa de Strange pra gente poder fazer. Ah, a gente tá com... Ah, cara. Não vai deixar a gente fugir? Nossa, mano. Chato, cara. Vamos dar um Thunderbolt. Não é nada eficiente. Vamos mais um Thunderbolt. Beleza. Nossa, o Cragonal de Solar Beam, velho. Vamos usar um Flash Cannon. Uh, foi bem escuro. Foi interessante, hein? Vamos lá. Flash Cannon. Beleza. Deu. Já que esse Cragonal não quer deixar a gente fugir. Então a gente foge na raça. Beleza. Vamos lá. Aqui por cima... Ah, a gente vai ter que... Ah, cara. Não tá com o Repel ativado, velho. Aí ninguém vai deixar eu escapar. Ó. Nossa, mano. Ninguém vai deixar eu escapar, velho. Eu não quero ficar batendo na batalha. Quero chegar na... Na outra cidade... Na outra cidade logo, velho. Nossa, mano. Vai derrubar a gente. Aí. Beleza. Pera aí. Aqui. Repelzinho. Ó, mas a gente tá com o Repel ativado. A gente tá com o Repel ativado. Ó. Vamos usar outro. Vamos até o Max Repel aqui. Beleza. Tá. Aqui... Isso aqui não parece ser muito complicado, não, hein? Deixa eu ver aqui. Aí. É bem de boa. Ó. Mesmo com o Max Repel, tá aparecendo o... Ó. Eles não deixam a gente escapar, cara. Ó. Olha que doideira, velho. Tá. Vem cá, Dragon Claw. Nós vamos tomar um Hit Kill aqui, eu tenho certeza, velho. Ó. E vamos ter que voltar tudo. Nossa, mano. Certeza. É. Sabia. Cara, isso tava com muita cara de o que ia acontecer, velho. Nós tava com o Repel ativo. E tem que... Nossa, mano. Boa lado. Peraí. Deixa eu aproveitar pra pegar o Dunspers. Porque aí a gente já aproveita e sobe. Se eu não me engano, é só subir um level com o Dunspers. Que aí a gente já consegue evoluir ele, tá? Acho que é só um level que falta. Deixa eu ver aqui quem que eu vou deixar de fora por enquanto. Eu vou deixar você de fora. Isso. Deixa eu armazenar você. Vamos sair aqui. Beleza. A gente quer agora puxar um. Eu quero puxar aqui o Dunspers. O nosso Perse também já tá level 37. Já já ele evolui por 40. Daí ele aprende o ataque. E ele evolui. E aqui temos uma Eevee, tá? Esse ovo aqui é um ovo de Eevee. Então eu já aproveito e coloque embaixo nos comentários qual da Eevee Evolution. Vocês gostariam que a gente evoluísse a nossa Eevee, né? Mas das fake Eevee Evolutions, tá? Então comentem aí alguma Eevee Evolution de algum tipo que não temos normalmente, tá? Então vamos lá. É mais rápido a gente vir por aqui. Eu já vi que isso aqui é mais rápido se a gente vir por aqui. Deixa eu aproveitar aqui, ó. A gente tá até com o Turbo ativado aqui. Então já vamos até pra cá. Isso aqui. Agora a gente pode até aproveitar e pegar essa Pokébola aqui, né? Vamos. Herbscale. Legal. Aqui, agora a gente vem por aqui, se eu não me engano. Isso. Não, não é pra cá não. Então segue aqui. A gente sobe aqui. Sobe, sobe. Ó. Aí você vem aqui do lado desse pescador. Não precisa falar com ele, tá? Se falar pra onde é batalha, aí você vem por aqui. E aí você sobe aqui. E aí desce e você já tá na casinha do cara. Pessoal, é bem de boa chegar aqui na casinha dele. Falar aqui com ele. Aí na velocidade da luz ele leva a gente pra lá. E aqui, se eu não me engano, ó. Justamente aqui. Deixa eu até pra testar esse detalhe, tá? É aqui, ó. Old Rude. Tá, vamos continuar aqui. Eu ia até tentar pegar o Pokémon Baleia. Que é aqui mesmo, Pokémon Golfinho. Mas deixa quieto. A gente vem aqui outra hora e eu faço assim, ó. Fica mais de boa. Tá, tem até uma caverna aqui que a gente não explorou. Mas aqui é saída, né? Então aqui não adianta a gente querer vir. Não vai ter nada pra gente. Eu ainda fico de cara que spawna Pokémon mesmo com o Repel ativo, né? Tá. Mesmo com o Repel ativo, tá spawnando. Tá aparecendo em counters. E a gente vai sair de um aqui e vai entrar em outro, ó. Ó. Falei. Saímos de um e entramos em outro. Esse aqui não deixa a gente fugir. Eu não. Jump Kick. Beleza. Deixa eu ser aqui pra cima. O que temos? Opa, tem uma escadaria que sobe, hein? Ó, Paulo Swine. Ah, caraca, velho. Ah, mas ia debater de qualquer forma. Nem ia ter como fugir. Beleza. Sudouudo. A gente vai dar um Jump Kick. Apesar de um golpe de grama, né? Mas ainda assim foi super efetivo, hein? Tá. E ele também. E põe super efetivo, né? Põe super efetivo em cima desse Sudouudo aí. Vamos lá. Venossauro. A gente vem aqui com um Needle Arm. E já derruba esse Sudouudo. Beleza. Heliolisc é golpe de elétrico, né? Cara, será que um Rock Slide resolve? Não. Ufa, bem interessante, hein? Beleza, Thunder. Conseguiu acertar o Thunder, velho. Ok, Gastrodon. A gente pode vir com um golpe de grama. Boa. E você, a gente pode vir com um Earthquake. A gente... Na dúvida, a gente joga um Earthquake, né? Isso aí, ó. Ihhh... Boa! Achei que talvez ia ter Sturge. Sei lá, vai que é modificado, né? Vai que... Altar é um pod level. Beleza, tá? O nosso... Hum... Aqui tem que vir por baixo, né? Tem que vir logo de baixo. Hale. Fechou. Vamos vir pra cá nessa escadaria. Maravilha. Aqui já é saída. Esquece a cidade... Diamond Peak Town. Nossa, mano. O que é esse boneco de neve? Eu achei que era alguma coisa, velho. Eu achei que era alguma coisa. O centro de Pokémon. Beleza. Chegamos aqui no centro de Pokémon, velho. Maravilha. Boa. Aproveitar, vamos já falar com todo mundo. Aqui tem até a menininha da loja, ó. Que ela pode vender ou comprar coisas pra gente. Ela vende Ultra Ball. Ainda achei de item pra vender também, caso precise, né? Ó, Max Repel. E aqui, outra coisa que eu descobri de interessante. Nessas maquininhas aqui, a gente pode fazer trade. Eu posso justamente fazer uma troca, né? Eu posso conectar com algum de vocês e a gente pode trocar algum Pokémon, velho. Olha que legal, velho. Esse jogo ainda tem o sistema de troca, velho. Você poder trocar Pokémons com seus conhecidos, velho. Seus amigos. Ou eu com vocês. Também ficaria bem interessante. Ah, cara, podia ter uma batalha, velho. Mas, enfim. Chegamos em Diamond's Peak Town. Temos só descobrir agora o que necessariamente precisamos fazer aqui em Diamond's Peak Town. Provavelmente tem que conversar com alguém em específico. Ou fazer algum detalhe bem específico. Pra gente conseguir aí avançar na história, né? Pra gente continuar avançando na história, na verdade. Cara, você é voador, né? Então eu vou vir aqui com o Terafrack. Apesar de que o... Que o... Ele não tem golpe de terra, né? Pá, droga. Nossa, eu fui de novo, velho. Deve ter vindo com o nosso Tangrowth, né? Tangrowth ser bem mais interessante. Eu vim aqui com Outrage. Ah, vai derrubar a gente já. Tá? E vamos lá. Vamos vir com o Tangrowth mesmo. Tem golpe elétrico. Se ele conseguir bater uma parada... Uma, pelo menos... Aqui já fica bem interessante. Se não levar a gente, tá ótimo. Thunderbolt. Beleza. Quase levou. Boa. Todo mundo tomou um daninho de Hale. Mais um Thunderbolt. E Ersk. Ah, deixou a gente flintado, velho. Ah, mas derrubou por causa do Hale. Maravilha. Beleza. Tangrowth foi de level. Deu uma boa upada, né? Dusk Noir. Vou dar um Flash Cannon nele. Não foi tão interessante aqui. Mas aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Isso, tomou um daninho ali. Eu não queria usar o Flash Cannon, né? Agora tá acelerado. Aí eu... Me afogo um pouquinho. Vamos ver, vamos ver. Cara... Pior que, cara... O Altaria também não tem golpe de Dark. Ah, dá um Ice Beam, velho. Às vezes resolve. Não resolveu. Beleza. Ice Beam. E boa. Derrubado. Dunspers o pod level, hein? Será que é agora que a gente tem aí a nossa famigerada evolução do Dunspers? Que, ao meu ver, e acompanhando os vazamentos que tem enrolado, né? Pelo menos hoje, dia 11 pra mim, que eu tô gravando esse vídeo, né? Não saiu ainda nada, nenhuma imagem definida da evolução do Dunspers. Eu acho que essa evolução que a gente tem aqui no jogo é a mais próxima daquilo que pode ser a evolução real do Dunspers, tá? Na minha opinião, é a mais próxima. E tá lá, velho. Dunspers vai evoluir e... Tá lá, velho. Olha só. Um Dunspers maior que não pode voar, né? Então tá lá. Essa é a evolução do Dunspers. Tá lá, velho. 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 Tá lá.